O dia nacional do riso, é isso mesmo gente, hoje é o dia nacional do riso, nessa segunda-feira vamos nos permitir a rir um pouco mais para celebrar essa data, o dia nacional do riso, que é comemorado hoje, 6 de novembro. O repórter Emerson Willian, ele foi às ruas da cidade para ouvir os moradores sobre o que eles fazem, o que os fazem rir. Acompanhe a reportagem. A Mayara é uma entusiasta do riso, ela avalia que dar risada é importante para a saúde mental, para a professora, as pessoas que mais a fazem rir são seu filho e marido. Bom, o riso ele traz benefícios para a nossa saúde mental, né, que é o mais importante, e se a gente está triste, né, e ver alguém sorrindo perto da gente, automaticamente a gente vai sorrir também. Meu marido, meu filho. Eles te fazem rir assim, por qual motivo? Ah, o meu filho todo dia, né, qualquer coisa que ele faz a gente vai dar risada. A dona Elisabeth conta que ri todos os dias. Para ela, os filmes de comédia e as brincadeiras com o neto Gabriel não podem faltar para melhorar o humor. Quando eu assisto um filme de comédia, né, ou se alguém falar alguma coisa engraçada, né, eu dou risada também. É bom dar risada, né, melhor do que chorar, não é não? Com meus netos, porque eles são engraçadinhos, principalmente o meu, né, o caçulinha, né, engraçadinho demais. Ele fala, paz do senhor, vovó. Aí pronto, acaba com a avó, né, aí eu dou risada com ele, viu. Achei bonito demais. Durante a reportagem, fomos pegos por uma chuva repentina. A nossa corrida para um lugar coberto foi um dos motivos que fez Manuel rir mais uma vez no dia. Essa será uma história que ele vai contar para sua amiga Marlene, que mora em São Paulo, e que ele diz ligar apenas para se divertir. Nós já começamos dando risada aqui com o tempo, né, o tempo bom, o tempo chuvoso, e acontecendo, a gente está mudando risada mesmo assim, né. Então é a coisa que a pessoa só convive sorrindo. Se ele não sorrir, ele não é uma pessoa contente. A pessoa, às vezes tem pessoa, você conversa com ele, ele leva o tempo só dar risada, né. Eu tenho uma amiga minha que eu converso com ela em São Paulo só para dar risada. Ela lembra das coisas, dos passados, o que a pessoa fazia, da infância da pessoa, como a pessoa era na infância dele. Ele continua dando risada daquilo que ele fazia, né. Não tem coisa que a gente lembra do que ele fazia no passado, de a gente dar risada até hoje. Hoje, dia 6 de novembro, é comemorado o Dia Nacional do Riso. Dizem por aí que rir é o melhor remédio. E você, já deu uma boa risada hoje? O riso é uma expressão facial que representa sentimentos de alegria, diversão e emoção. Ele também pode demonstrar boa vontade e simpatia. Este simples ato pode exercitar os músculos da face e evitar rugas. O riso também libera diversos hormônios que são benéficos ao sistema nervoso, como a serotonina, que combate o estresse. Mas, será que a expressão rir é o melhor remédio? É mesmo verdadeira? A neuropsicóloga Cláudia Moreira explica quais outros benefícios uma boa risada pode trazer. O riso traz benefício ao corpo físico e pode ajudar a prevenir ou combater doenças, como a depressão, a pressão, hipertensão, diabetes, infecções respiratórias, câncer, entre outras. Rir é o melhor remédio porque ele é acessível, gratuito, fácil e extremamente eficaz. É uma forma de você expressar e melhorar a sua autoestima, traz qualidade de vida, traz sensação de bem-estar, felicidade para as pessoas. É uma forma de cuidar de si mesmo e também de cuidar do outro e de enfrentar a vida com mais leveza e resiliência. Um estudo realizado pela Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos aponta o riso como uma terapia, classificando como risoterapia. É um tratamento alternativo e não farmacológico, com bastante efeitos positivos. A pesquisa também estima que, em média, adultos riem 15 vezes ao dia, enquanto as crianças dão 400 risadas diariamente. Este mesmo relatório aponta que o ambiente humano atual tem cada vez menos propensão ao riso. A neuropsicóloga orienta que as pessoas devem buscar rir cada vez mais como um estímulo à própria saúde. Eu vejo o quão o riso, através da alegria, que é a emoção mais poderosa do ser humano, e quando a gente se permite viver a alegria, a gente vai se divertir, rir muito. E isso vai trazer todos os benefícios que eu comentei aqui. Então, o riso, ele é importante para a nossa vida. Permita-se rir a mais, divirta-se, viva a alegria, né? Permita que o riso e a alegria façam parte do seu dia a dia.